Olha, os cartórios vão ficar abertos no feriado e também no fim de semana, isso em todo o estado de São Paulo, hein? Porque mesmo onde a biometria não é obrigatória, tem muita gente que precisa resolver a situação com a justiça eleitoral antes do dia 9 de maio. Os títulos estão assim, em branco, à espera de um eleitor. Mas no cartório eleitoral simplesmente não tem ninguém, nem no balcão, nem na espera. E não foi por falta de aviso, não. Vazia Paulista vai ter a primeira eleição 100% com o sistema biométrico nesse ano. Só que 18% do eleitorado ainda não acertou a situação. O prazo termina no dia 9 de maio. Tem muitos que marcam e acabam não aparecendo. Então, hoje a gente trabalha com sistema de agendamento justamente para que a pessoa não tenha problema com fila e fique aguardando por muito tempo. Então a pessoa entra no site do tribunal e faz o agendamento biométrico. Mesmo assim, tem muitos que marcam, mas não comparecem. Com esse pouco movimento, a expectativa do cartório eleitoral de Vazia é que 15% dos eleitores deixem de comparecer no prazo. Mesmo com a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, que ampliou o funcionamento dos cartórios, das 9 da manhã às 6 da noite. Nós estamos calculando atualmente, por esse último levantamento, pelo último cálculo, 15.600 e poucos que não compareceram. Então vão ter o cancelamento de 15 mil títulos e uns quebradinhos. Então a gente espera que ainda, né, alguns venham. Já em Campinas, onde a biometria não é obrigatória em 2018, a movimentação é mais intensa. Varia, depende do dia mesmo, assim. Quando é feriado, às vezes o pessoal que viajou, né, não vem. Mas como a gente está fazendo a divulgação, né, cartazes, tem placas, né, pela cidade, tá nas rádios, na TV também, né. Então a gente está com um movimento bom. Os cartórios vão ficar abertos nesse feriado e também no próximo final de semana. Isso em todo o estado de São Paulo, porque mesmo onde a biometria ainda não é obrigatória, tem muita gente que precisa resolver a situação com a justiça eleitoral ou mesmo trocar o local de votação. Eu vim fazer a transferência do título, né, quer dizer, da zona e fazer a biometria. Eu transferi, o título era de Hortolândia, eu transferi para Campinas e mudei a zona eleitoral. Quem perder o prazo pode ter problemas já nas próximas eleições ou ter dificuldades para tirar passaporte e até para fazer empréstimos em bancos públicos. Vai gerar uma multa, né, de 3,51 reais, tá, e você não vai estar quítico com a justiça eleitoral. O que isso implica muitas vezes? A pessoa quer tirar um passaporte. Chega lá, o pessoal da Polícia Federal vai precisar da quitação, né, a pessoa está quítico com a justiça eleitoral. Concurso público, né, às vezes o pessoal de empréstimo, tudo, tem que estar com tudo certinho. E, além de tudo, CPF, muitas vezes a Receita faz um batimento, né, se vê que não está quítico, não está regular, que o título está cancelado, pode cancelar o CPF também. Então, quer dizer, dá uma série de problemas. Até o dia 9, o atendimento vai ser priorizado para quem tem que resolver pendências. Quem precisa só cadastrar a biometria em cidades sem obrigatoriedade pode, sim, esperar o mês de novembro. Vai entrar aí a partir de novembro, quando reabrir o cadastro, e o prazo vai ser lá para 2020. Por enquanto não é obrigatório, mas sempre foi interessante, né, a gente sempre fez essas campanhas para o pessoal se adiantar, para não ficar muito corrido no final ali. E aí E aí